O canal, esse vídeo aqui eu estou fazendo ele, porque tem muita gente aí nos pedindo nos comentários Como que eu fiz para chegar no tom daquelas pedras do muro lá Então eu vou fazer para facilitar, estou fazendo um trabalho aqui na casa do meu primo E eu estou nessa fase de fazer a pintura Então você vai pegar dois copinhos de requeijão pequeno lá, de resina Colocar seis tampinhas da bisnaguinha lá marrom Até ficar nesse tom aí Aí você vai pegar o preto, a resina, vai colocar um pouquinho de preto até ficar meio cinza Aí você vai passar assim, em volta, a resina ainda molhada Aí você passa, aí você vai esfumaçar lá Estou fazendo com o pincel pequeno aqui, mas você pode fazer com grande Vou fazer com grande aqui Aí você vai fazer isso aqui Você vai esfumaçar ela aqui em cima Com a resina de preto lá, que ficou quase cinza Aí você vai esparramar ela por cima Estou fazendo só com a mão Aí ela vai ficar o tom que você quiser Se você colocar mais Se você colocar mais, ela vai escurecendo Aí ela não fica preta, ela vai só ficando cada vez mais escuro O marrom Mas é uma das cores mais bonitas que eu acho Olha aqui, para vocês verem Vou fazer só uma aqui Eu estou bem com pressa Então é isso aí, não tem segredo Daqui ela não ficou bem visível, aquela cor que está lá Porque ela não secou ainda E que a luz do dia também já está acabando Quando ela secar, ela vai ficando aquela cor Ela não fica preta, vai ficar um marrom escuro Tipo um marrom café Então é só isso aí, o segredo está aí nisso aqui É na resina com preto Ela fica meio cinza Olha lá, você faz isso aqui só Fica perfeito Ó, maravilhoso Muda completamente a aparência Aqui está filmando de perto Não está dando para perceber Mas vai ficar Está vendo aqui, já está secando Eu já fiz Então é isso aí Quem quiser fazer a pintura Igual está no meu muro aí Quem já viu Vou deixar esse vídeo aqui Já link Eu vou subir ele Deixei ele linkado aí Com essa cor aqui Ensinando a fazer essa cor Aí, ó Fica perfeito Maravilhoso Aí para vocês verem Entendeu agora? Coisa fácil Então é isso aí Um abraço Um abraço Um abraço Um abraço